E aí, meus amigos latitudianos, como é que estão as coisas? Hoje nós vamos te mostrar uma das praias mais bonitas do mundo. Ela fica aqui na freguesia de Porto Covo, no Conselho de Sines. E a gente vai te mostrar ela e outras aqui perto, que também valem muito a pena a sua visita. E essa, ó, é uma das piscinhas naturais que se forma aqui. Ah, Porto Covo. Porto Covo fica a 170 quilômetros de Lisboa e a 139 quilômetros de Setúbal. É bem popular por causa das suas praias incríveis. E também por causa da sua praça principal, que é repleta de lojas, restaurantes e muito artesanato. Então, vamos conferir tanto a rua principal quanto as praias mais lindas? Agora, uma ótima opção perto da rua principal de Porto Covo. Tem essa praia que é lindíssima. Não tem onda, é muito gostosa. Mas tem que lembrar que não tem salva-vida. Então, você precisa ali ficar de olho e tomar cuidado. Mas, é lindíssima, né? Olha a cor dessa água. Aqui estamos em Porto Covo. E lá no finalzinho tem a cidade de Sines. Pra Praia de Samoqueira, que é essa daqui, uma das mais lindas do mundo. O estacionamento é gratuito. A gente não pagou nada ali pra estacionar. E você tem que dar uma caminhadinha pra descer umas escadinhas. Pra daí sim chegar ali na praia e nas piscinas naturais. Porque sim, quando está com a maré baixa, forma umas piscininhas deliciosas pra você aproveitar. E aqui, ó, tá a escadaria pra você ir até o comecinho. Depois disso, você pode dar uma voltinha. Já tem piscina natural aqui, aqui e lá naquele canto. É onde tem algumas piscinas naturais lindíssimas. Não sei se dá pra reparar, mas a água, ela é esverdeada e meio transparente aqui na, mais na beirinha. Nossa, é bem bonito. E essa, ó, é uma das piscinas naturais que se formam aqui. Ó, você pode fazer snorkel pra ver os peixinhos. Porque sim, tem peixinho por aqui. E olha que coisa mais linda. E essa água, gente? Olha a cor dessa água. A água aqui já não é tão fria quanto do nosso vídeo lá em Cine. Se você ainda não assistiu, acessa aqui no canal, viu? Agora, se você achar que é um pouquinho mais de onda, aí tem também. Claramente que tem também. Tem um pouquinho mais de ondas no meio das pedras. Então tem que tomar cuidado, hein? E essas piscininhas naturais se formam por causa da maré baixa. A maré alta traz a água. Aí na maré baixa, ela fica meio que como se fosse uma poça, sabe? Mas é uma piscininha naturalzinha, com a água gostosinha do mar. E aí ela não fica tão fria também, já que a água ficou, fica por ali, né? Entra um pouquinho de água junto, mas fica por ali, então ela fica um pouquinho mais quente, um pouquinho mais gostosa. É boa pra quem vem com criança, viu? E aqui nessa praia não tem vendedor ambulante, muito menos algum quiosquezinho pra comprar alguma coisa, nem pra reservar o seu guarda-sol, tá? Então já traga do seu destino, já traga pra cá, pra que você possa ter a sua cadeira, o seu guarda-sol e também já traga algumas coisinhas pra você comer. E ó, saindo das piscininhas naturais, você já vem pra lateral aqui e já tem novamente o mar. Aqui, umas ondinhas um pouco mais fortes. Interessante que tem um pessoal que traz barraca, então você fica um pouco mais seguro, né? na questão do sol. Interessante fazer uma barraquinha. E olha só, cheguei aqui na outra piscininha. Essa é um pouquinho mais geladinha, mas tão gostosa quanto. Olha essa água. Gente, eu tô impressionada com a cor dessa água. Que coisa mais incrível! Nó! Que coisa mais incrível. Uhul! E tem salva-vida, viu? E antes de partirmos pra segunda praia, eu já quero te pedir pra você se inscrever no canal. A gente vai te mostrar muitas outras coisas lindas aqui pelo mundo. E eu espero que você seja um dos primeiros a ver. Então já se inscreve aqui, viu? E essa praia que nós estamos agora, ela fica a 125 quilômetros da cidade de Setúbal. Já aqui na praia do Morgavel, você tem mais espaço, assim, bastante espaço de areia. Então você consegue esticar a sua canga, a sua toalha, pegar um sol gostoso. E aí depois você vai até próximo do mar, se você quiser. Claro que nós estamos na maré baixa. Então na maré alta, essa água aí deve ir muito mais lá pra frente. Lá no comecinho dela tem a areia mais fofinha. Já vindo próximo do mar, aí já é aquela areia batida. No lado esquerdo da praia tem mais guarda-sol, mais pessoas. Já do lado direito da praia não tem tanto, já é bem menos gente. Então se você quiser um pouquinho menos de muvukinha, vem pro lado direito. E nesse aqui também tem estacionamento, também não é pago. E aí você precisa trazer, sim, o seu guarda-sol. Ah, e aqui, ó, tem um restaurante de frente pro mar. Já essa praia aqui é a praia de São Torpe. Aqui ela tem um pouquinho mais de onda e não é à toa que tem escolas de surf por aqui. Então se você quiser aprender a pegar uma onda aí, tem escola de surf pra você aqui, tá? E ali também é um pouquinho mais cheio, tem mais gente por aqui. É a primeira praia vindo lá do centro de Cines. Então é a primeirinha ali, um monte de gente já para nela. Nessa praia você também vai encontrar guarda-vida. Então tá tranquilo, você pode ficar por aqui e pode perguntar qual a melhor área pra você poder entrar no mar. Ai, Aline, só tem essas praias por aí em Porto Covo? Não, tem muitas outras praias por aqui. Nós decidimos escolher três praias que nós achamos as mais bonitas. Mesmo que seja apenas pra esticar sua canga e pegar um sol. Ou então pra fazer uma aula de surf, windsurf. Ou até mesmo pegar um pouquinho das piscinas naturais que tem aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se inscreva no canal, eu vou ficar muito feliz de te ver por aqui, viu? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E essa praia, como as outras, você também tem um estacionamento direto na frente delas.